Olá a todos, estou aqui em Roma na frente do Parlamento Italiano e já no primeiro dia a ex-presidente da Câmara, que é do PD, que é igual ao PT da esquerda italiana, já protocolou um desenho de lei para reformar a cidadania italiana, isto é, eles não param de perseguir o nosso direito no exterior. Consultando informalmente muitos parlamentares, existe uma declinação para a reforma da cidadania para restringir até o segundo grau. Isso fere de morte a comunidade brasileira, italiana brasileira, porque nós somos a primeira imigração da Itália no exterior e muitos de nós somos netos, bisnetos. Eu, por exemplo, sou bisneto de italianos. Se mudasse essa regra, eu não seria cidadão italiano e muito menos poderia ser deputado aqui na Itália. Portanto, vou lutar com muita força para defender o nosso direito, apresentando aqui na Itália o nosso valor, a nossa capacidade e por que a Itália ainda não nos conhece. É necessário apresentar-se, é necessário nas eleições sempre participar e exercer o seu voto. Por isso, eu peço a todos vocês que vão aos consulados italianos mais próximos e façam o requerimento da cidadania para garantir a atual lei. Convide todos os seus primos, cada família, 100 pessoas. Vamos colocar 30 milhões de oriundi na fila da cidadania. Corram para os consulados, façam suas fichas. É uma ficha que é feita, você imprime a ficha, preenche e manda para o CEDEX 10AR e guarda o comprovante, que é um papelzinho vermelho do Correio, que é o seu único documento de garantia de protocolo da atual lei. Corram e façam seus registros do pedido da sua cidadania e os sanguinhos. Um abraço a todos e volto com novas notícias. Obrigado.